Boa tarde, queridos ouvintes da CBN. E para o novo ouvinte, sou Cláudia Feitosa Santana, diretamente do Japão para o Consciência no Cotidiano. Bom, não é novidade para nós brasileiros que os japoneses vivem sob a ameaça de terremotos e por tabela de tsunamis e enchentes. E é óbvio que eu não estou aqui para falar deles, mas sim do que nós podemos aprender com eles. Pois, ao que tudo indica, aquele Brasil protegido de fenômenos naturais não existe mais. Algo muito novo, que é desse século, começou com o furacão Catarina, em 2004. Mas somente agora, com a tragédia no Rio Grande do Sul, é que eu fiquei totalmente consciente deste fato. E acredito que muitos de vocês também. Não sou climatologista nem ambientalista. Sou neurocientista. E eu estou aqui para ajudar você a entender a mente humana. e, em particular, a sua própria mente. Antes, durante e depois de uma catástrofe. No Japão, os terremotos ainda são imprevisíveis. Então, eles convivem com a incerteza temporal, mas dentro da certeza espacial. O que eu quero dizer com isso? Eles não sabem quando, mas eles sabem que aqui, a Terra vai tremer. Por isso, eles são obrigados a encarar de frente a incerteza. Mas como ela vem junto com a certeza, isso facilita tudo. Bom, eu explico. O nosso cérebro, ele detesta lidar com a incerteza. A dúvida, aquele, talvez sim, talvez não. Desde o exemplo idiota, de não gostar do pode ser que vá chover. Existe uma chance de chuva. E, por exemplo, carregar um guarda-chuva. Que talvez seja útil, talvez seja à toa. Esse é um tipo de incerteza que parece idiota. Nós vamos para o outro lado, incerteza, quando gestores que detestam ouvir de especialistas, um pode ser que, e daí, não raramente, eles ignoram, eles arriscam. Bom, foi assim com a explosão da Challenger, em 1986, a crise imobiliária, em 2008, o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, e agora essa tragédia, dentre tantas outras tragédias. A lista de cientistas, especialistas, que são ignorados, é gigantesca, no Brasil e mundo afora. E durante a tragédia? Agora, muitos brasileiros têm medo dos desvios em doações. e não sem motivo, nós temos um histórico. Mas aí, na incerteza, se vai ou não chegar aos necessitados, eles não fazem nada. Mas hoje, nós temos como buscar organizações nas quais nós possamos confiar. Então, fica a dica, não deixe que a dúvida te paralise, te paralise, pesquise. Hoje, existem muitas avaliações, rankings, e até mesmo prestação de contas. Infelizmente, logo mais, o Rio Grande do Sul vai desaparecer do noticiário. O nosso cérebro se apitua com a notícia. Deixa de sanar a tensão. E daí, elas saem dos holofotes. E aí, que a situação piora ainda mais. Porque essas pessoas caem no esquecimento. Então, você pode ajudar hoje e principalmente depois. Que, para mim, essa é uma das piores fases. É a que está por vir. E não menos importante, eu espero que você, meu ouvinte, não seja uma daquelas pessoas arrogantes que apontam o dedo para os negacionistas climáticos. Essa postura é tão infantil quanto a dos próprios negacionistas. E ambos grupos são impulsionados por duas elites. Uma que negue e não se importa com o aquecimento e a outra que quer a todo custo evitar o aquecimento. Mas não se importa com quem não vai poder consumir. Pois ela não vai deixar de consumir. Incluindo o turismo. E é claro que não vai ser esse bate-boca entre esses grupos extremos na polarização que vai cuidar do nosso planeta. Sem uma orquestra global, nós não temos saídas. Portanto, da mesma forma que os japoneses vivem preparados para terremotos, tsunamis e enchentes com infraestrutura, treinamentos em escolas, estoque constante de água e comida para pelo menos uma semana dentro de casa, nós precisamos começar a pensar como eles e começar a nos preparar para esse novo normal. um Brasil que deixou de ser um país livre de fenômenos naturais violentos. Bom, eu espero que essa seja uma boa reflexão para você e caso seja novo por aqui, siga-me nas redes arroba claudio feitosa Santana e até sábado que vem. que vem. E aí que vem. Tchau.